terceira parte da nossa aula nós já estudamos calúnia já estudamos difamação chegou o momento de estudar injúria o terceiro e último crime contra a honra estampado no nosso código penal o artigo 140 pune e injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro detenção de um a seis meses ou multa estamos diante de uma infração penal de menor potencial ofensivo competência do GCRIM o artigo 140 não exige condição ou qualidade especial do agente é um crime comum pode ser praticado por qualquer pessoa só peço a atenção para os detentores de imunidade absoluta já falei deles na calúnia já falei deles na difamação eu quero discutir a imunidade profissional do advogado vamos relembrar o advogado tem imunidade profissional quanto a calúnia não não tem difamação tem injúria também tem então vejam que o artigo 7º parágrafo segundo do estatuto da advocacia e da ordem dos advogados do brasil garante imunidade profissional ao advogado na difamação e na injúria mas não na calúnia isso que eu fiz agora comparar a injúria com a difamação e com a calúnia eu vou fazer direto agora na explicação do artigo 140 é um método interessante porque você vai comparando os três crimes fica muito mais fácil de guardar as informações deixa eu te fazer uma pergunta a auto injúria é crime vamos imaginar que este meu personagem digo o seguinte ai como eu sou burro se lamentando como eu sou burro essa auto injúria é crime deve ser punida vejam a resposta resposta até parece fácil né claro que não auto injúria não é crime auto injúria não é punida olha a resposta padrão ouro ó não existe o delito de auto injúria a menos que o dito e a expressão ultrapassem a órbita da personalidade do indivíduo se alguém se chama de esposo traído ou se diz filho de meretriz ele acaba injuriando a esposa e a genitora então vejam que aí a auto injúria ultrapassou a sua órbita de perda personalidade acabou atingindo outros aí a auto injúria será punida sim tá ok quem é o sujeito passivo da injúria preste atenção qualquer pessoa capaz de entender o sentido da ofensa na injúria viola-se a honra subjetiva o que a vítima pensa dela mesma sua autoestima dignidade decoro então é imprescindível que a vítima tenha capacidade de entender o sentido da ofensa criança de tenridade ébrios loucos diz a doutrina não podem ser vítimas de injúria e a pessoa jurídica pode Rogério ser vítima de injúria bom vamos lembrar pessoa jurídica pode ser vítima de calúnia de acordo com STF de acordo com STJ não pessoa jurídica não pode ser vítima de calúnia eu já alertei que os tribunais superiores tem que rever urgentemente essa esse posicionamento por conta da lei dos crimes ambientais pessoa jurídica pode ser vítima de difamação sim STF STJ dizem que pessoa jurídica pode ser vítima de difamação e de injúria não pessoa jurídica não pode ser vítima de injúria e por que não Rogério porque pessoa jurídica não tem honra subjetiva só tem honra objetivo pessoa jurídica não tem autoestima não tem dignidade não tem decoro são atributos de pessoa física então pessoa jurídica não pode ser vítima de injúria tá ok guardem esse quadro que eu acho que nós fizemos para que eu acho que isso pede